Bom, gente, o Jorge Grace foi um dos cinco irmãos que começaram a dinastia dos Grace. Começaram lá no Rio de Janeiro a criar essa cultura do Jiu-Jitsu, que deu origem ao B.J.J. que nós temos hoje. O Jorge foi o mais injustiçado dos irmãos, porque foi o primeiro campeão da família e depois praticamente teve sua história desaparecida. Quase ninguém conhece sobre o Jorge e foi um grande campeão, além de um grande mestre. Teve muitos alunos em São Paulo, no Nordeste inteiro, no Rio de Janeiro. E a ideia desse episódio aqui é a gente começar a contar a origem da família com foco no Jorge. Bom, e aí, para falar de origem da família, a gente começa lá na história do Maeda. Existem controvérsias, apesar de que nós três aqui, eu acredito que já temos o consenso de que os Grace treinaram realmente com o Maeda, mas existe uma certa controvérsia em outros pesquisadores que afirmam, apesar de ser provas, de que o Carlos nunca se encontrou com o Maeda, de que os Grace tiveram só um contato muito breve, mas não treinaram com ele. Enfim, tem várias teorias sobre isso. Existe um consenso, talvez, entre a gente, de que realmente o Carlos, e eu não lembro se foi o Oswaldo, mas um outro irmão mais novo, treinou com o Maeda, e eles começaram esse conhecimento do jiu-jitsu lá no Pará. Vocês têm alguma opinião divergente disso? Como é que vocês encaram esse ponto? Eu acho que sim, eu acho que o Carlos treinou com o Maeda sim, eu acho que é difícil precisar exatamente como foi esse treino, não sei se algum de vocês já chegou a ver algum documento de como é que foi esse treinamento e tal, e tem algumas histórias que se contam como que ele chegou a vir a treinar com o Maeda. A gente sabe que o Maeda, nessa época, ele deu aula em vários lugares diferentes, ele viajou também por algum tempo, então ele tinha o Jacinto Ferro, que era o instrutor principal lá da academia do Maeda, e eu penso que muito provavelmente o Maeda deve ter conhecido, desculpa, o Carlos deve ter conhecido sim o Maeda, mas é difícil da gente saber quantas vezes treinou, como é que foi esse treino, e até de dizer se isso, até eu falo isso no meu texto lá no meu blog, entender o quanto esse treinamento dele com o Maeda foi suficiente para depois transformar ele no professor dos irmãos, no primeiro da família Gracie a dar o start desse movimento que acabou virando o Jiu-Jitsu brasileiro. Tem algum ponto, Elton, sobre esse tema? A conexão é bem clara, né? É difícil você desassociar o Carlos do Mitsu Maeda, principalmente entre 1906 e início de 1920, que é mais ou menos a data ali que o Carlos sai do Amazonas, ele vai para o Rio. O pai do Gastão falece, e eles acabam se mudando para o Rio para receber herança. Vão para a Minas, né? Voltam para o Rio e tem aquela história de São Paulo. Mas esse período que o Carlos esteve juntamente com... Não dá para você precisar um tempo, mas a conexão existe, isso aí eu não tenho dúvida. Eles realmente se conheceram e tem documentação, né? Nesse sentido, vou provar por documentação que eles tiveram ali, mas com certeza ele tem aula com Jacinto, né? Que era o principal aluno do Maeda, né? Como o Gustavo mesmo chamou a atenção. Mas a conexão com o Maeda hoje é quase impossível descartar essa conexão. Tem alguns documentos aí que vão surgir com o tempo, mas para mim não existe dúvida nenhuma. A minha teoria é de que eles treinaram muito defesa pessoal, no contato que eles tiveram. Provavelmente não tiveram o ensino de ringue, luta de duelo, desafio, até porque eram muito pequenos, né? Eram crianças, o Carlos era o mais velho, mas era um adolescente também. E aí, aonde surge, e talvez essa conexão que você fala, é aonde surge a figura do Geo Mori, né? Que é outro nome que foi bastante apagado da história do Jiu-Jitsu. Você vê que ele tinha uma certa conexão com a colônia japonesa, talvez direto com o Maeda, não sei, por causa do professor dele, o Ito, que foi parceiro do Maeda. O Carlos procura o Omori ali no final de 29, e leva o Geógena para procurar no circo. Então, provavelmente, a conexão com o Maeda vinculou esse conhecimento do Carlos em relação ao Omori, que é outro nome que se apagou da história, quase ninguém fala, e a gente é difícil de localizar documentos sobre ele, documentos fora do Brasil, apesar de que o Omori deixou muito testemunho em jornal, contando sua história, de que veio do Japão, treinou no Japão, foi para os Estados Unidos e veio para o Brasil, é muito difícil localizar documentos dele. Mas esse cara faz um pilar muito forte com essa conexão do Maeda. E a minha teoria é de que eles que treinavam com o Maeda só treinavam aquele estilo de defesa pessoal, um judô bem voltado para a defesa, que era bem comum na Europa, e aqui no Brasil também, os primeiros japoneses, dificilmente alguém ensinava um estilo de jiu-jitsu voltado para a luta de ringue. Então, provavelmente é isso aí. Mas sobre o Omori, voltando a esse ponto, que está na origem ali da família, é muito engraçado, porque a gente tem que pesquisar bastante do Omori para frente, para depois entender como foi no passado. uma coisa que a gente já discutiu privado, de forma privada, sobre o Omori, qual o papel que ele exerceu ali no ensino dos gris. Porque, apesar de que em registro a gente sabe que eles se encontraram no final de 29, eu tenho uma teoria de que eles já se encontraram no Rio, já provavelmente treinaram no Rio, por causa de uma matéria da morte do Omori, que fala que o jornalista é muito descritivo sobre a trajetória do Omori, que ele chega no Brasil, vai morar primeiro em São Paulo, não funciona, então vai para o Rio, quebra lá também, volta para São Paulo, onde ele recebe o convite para o circo, e só depois ele volta para o Rio. E pelas datas que o jornalista fala, casa com aquela academia de 1925, que os gris comentam, que foi a primeira que eles fundaram, que não é na Abrantes, a Abrantes é só em 30, e aí a minha teoria, mas ainda não tem nenhum fato concreto, só tentando casar as informações, é de que essa academia provavelmente era do Omori e os gris ficaram quando ele foi embora do Rio de Janeiro. Mas essa é uma teoria muito vaga, ele não tem um documento nenhum para demonstrar isso, apesar de que o jornalista fala qual era o endereço no Rio de Janeiro, não lembro de cabeça, mas fala qual era o endereço, diz onde era, isso, que é mais ou menos por volta de 1926, e o Omori com certeza foi o primeiro a influenciar muito o estilo de ringue, inclusive ele está na primeira luta do George, que foi no circo, pelo menos o primeiro registro de luta do George foi aquele desafio que ele fez contra um boxer no circo no circo em 1929, não, já é em 1930, vou mostrar rápido aqui, mas já é em janeiro de 1930, o Carlos tem aquela luta no circo com o Omori, no final de 1929, no começo de 1930, eles ainda estão em São Paulo, e aí o George vence um boxer em 19 de janeiro. Então, qual a opinião que vocês têm sobre o Omori, sobre esse papel que ele desempenhou na família, se essa minha teoria faz sentido, se é loucura total, apesar de que o Elton bate na tecla e diz para mim que o Omori só chegou em 1929, a minha teoria vai muito em cima desse jornal, que o jornalista é muito preciso nas informações, é muito difícil de ter se enganado contando tão detalhadamente como foi essa reviravolta. As informações que a gente tem dividido, Gustavo, a gente discute muito essa coisa de chegada do Omori. Eu achava que o Omori tinha chegado em 1927, era a data mais antiga que eu tinha do Omori no Brasil, só que o Gustavo, ele fazendo uma pesquisa no dia da Colômbia, ele já chegou a 1926. então isso aí meio que colabora com a sua teoria. Até brinquei com ele, eu falei, cara, nem mostra esbrecheando, não vou colaborar com a teoria dele lá. Mas eu ainda não acredito que ele tenha essa academia em 1925. O que o Elton está falando aí é o seguinte, que recentemente eu comecei a coletar alguns materiais de jornais da colônia japonesa. E aí, fazendo cruzamento de data e tal com o Luta do Omori, eu acabei chegando num nome do Omori em japonês, porque a gente tem o nome do Geomori, Jorge Omori. Quando a gente olha nas fotos que geralmente estão nos jornais brasileiros, com a assinatura dele, ele tem dois tipos de assinatura em japonês. Então, ele assinava tanto em Katakana como o Jorge. Então, daí eu já tinha tirado essa ideia de que ele chamava Jorge há muito tempo, a gente já falava isso lá no... A gente já falava isso há muito tempo e ninguém levava muita fé. Eu falava, o nome dele é Jorge, que ele assinava como Jorge em Katakana. E ele também assinava em Kanji, só que eu não conseguia entender bem aquele Kanji, que era meio descrito de uma maneira meio esquisita, meio cursivo, meio de qualquer jeito. Talvez até a imagem do jornal não estava muito boa. Mas aquele Kanji que ele assina nas fotos também é Jorge. Então, até então, eu imaginava que o nome dele era só Jorge Omori mesmo. E daí, imaginando que ele usava Kanji para escrever Jorge, então... Porque a história do Omori ela é bem complexa, é difícil saber exatamente como as coisas aconteceram. Então, imaginava eu que o Omori, Jorge Omori, no caso, ele teria nascido fora do Japão, talvez. Mas aí, cruzando essas informações em alguns jornais da colônia japonesa, eu acabei encontrando um outro nome para ele, em japonês. E buscando esse nome e tal, que é uma pesquisa um pouco chata, porque tem que ficar olhando jornais e procurando informações aleatórias, eu cheguei a um cara com o mesmo nome em 1926, que é um cara que abre uma loja de... abre um restaurante de Udon, se não me engano, em São Paulo, e na matéria, pelo... ainda tem que traduzir tudo certinho, mas pelo que dá a entender, ele teve uma outra loja antes desse restaurante. Se é o Omori ou não, eu não sei. mas é o mesmo nome que usam para ele depois, tanto quando ele abre a academia dele no... no Braz, né? E também numa luta que ele faz com... Feitosa. Isso, com Feitosa. Então, essas duas lutas, esses dois acontecimentos, eu já cruzei informação com esses jornais, e eu tenho esse outro nome. E esse outro nome aparece já em 1926 no Brasil com esses dois negócios. Então, se é o Omori ou não, é difícil dizer ainda, precisa pesquisar bem isso aí. Mas é possível que o Omori chegou antes. Eu acho interessante também que existe uma luta que ele faz no Circo Queiroz com outro cara, com outro japonês, que eles referem como um outro... como o adversário dele que ele teve em Nova York. E na época que eu li essa matéria, dizia, se não me engano, que a luta tinha acontecido numa... como é que se chama? Tipo num ginásio atlético nipônico em Nova York. Eu fiquei pensando. Ginásio nipônico e tal, provavelmente eles já se conheciam de lá como talvez até treinando no mesmo lugar, treinando com o mesmo professor e tal. Então, eu imagino que pode ser que esse cara tenha vindo por influência do Omori e não sei se junto com ele ou depois. Então, assim, é difícil precisar assim quando o Omori chega, mas eu não tenho dúvida que ele teve muita influência ali no... na formação desse... tanto do Carlos como do Jorge, né? Porque a gente vê que o início da vida dos dois como lutadores é 100% em cima do Omori. O Carlos, no caso, luta contra o Omori, né? A primeira luta dele. e o Jorge, a primeira luta dele, ele abre para uma luta que vai ser a segunda luta do Carlos com o Omori, né? E até, assim, muitas das informações que a gente tem hoje é muito por causa do Jorge, porque ele falava mesmo as coisas, né? O Carlos tinha um jeitão mais, assim, de fazer o marketing, de esconder alguma coisa, o jogo ali, aqui ou ali, mas o Jorge falava, não, a gente, o Carlos sabia isso, sabia aquilo, eu treinei com fulano, treinei com ciclano, o Jorge não tinha muitas papas na língua, Então, muita informação que a gente tem é por causa do Jorge, até sobre essa história do Omori ter ensinado alguma coisa para eles ali sobre o jiu-jitsu para o ringue, né? É, a vantagem para a gente, pesquisador, é que o Jorge brigava muito com os irmãos, então ia e voltava, ele passava, assim, o Jorge tinha uma vida de cigano, ele parava quieto num lugar e brigava com os irmãos, saia da academia, dois meses depois voltava para a academia, o Jorge era maluco no bom sentido de brigar e de falar o quê? Com boca aberta, não falar... O Jorge era tipo uma eda da família Grace, é que não para em lugar nenhum, aceita tudo que é luta, é, até porque eu estou criando um site, o Jorge.com.br, o Jorge Grace.com.br, estou colocando todas as lutas que eu já cataloguei, não lembro de cabeça, mas estão todas lá, já são mais de 50, então, para ter uma ideia, o Hélio lutou, acho que nove vezes, não, foi um pouquinho mais, 11, 11 vezes, eu já cataloguei, deixei de fora algumas lutas que eu não consegui, que eu não consegui até a, concretizar se ele lutou ou não, porque muitos jornais faziam só o anúncio da luta e depois abandonavam, não divulgavam o resultado, ficou muito difícil, e como o Jorge era muito maluco de fugir no dia da luta, fugir assim, embora do Estado até, se envolvia com confusão para o empresário e tal, não dá para ter certeza, mas eu já cataloguei mais de 50 lutas dele como profissional, fora desafio portas fechadas e, enfim, série de lutas amaduras que ele fez também, que não valia por título ou competição, mas isso é uma grande vantagem do Jorge, que ele falava, e quando brigava com o irmão, abriu o guerreiro para contar se a história do Carlos era aquela mesmo, etc. Por isso que eu acredito muito na conexão, eles sempre deixaram claro todos que o Carlos treinou com o Maeda e você vê que o Carlos abre aquela academia com o Donato na Abrantes, que foi a clássica deles até nos anos 60, não sei quando a Abrantes ficou aberta, mas, enfim, que eles abriram em 1930 no final dos anos de 1930, que, na verdade, era o Donato que abriu, eles eram auxiliares, o Carlos era o segundo e o Jorge o terceiro, e o Donato era um aluno do Maeda, que se dizia faixa preta, e quando os jornalistas apertaram, ele não mostrou documento nem nada, mas, enfim, ele próprio brigou com os greys, se o Carlos não tivesse sido aluno do Maeda, o Donato com certeza tinha mencionado sobre isso. O que o Donato menciona é que o Carlos não foi formado, mas isso eles mesmos, os próprios greys falavam que não tinha sido graduada a faixa preta, até porque quem graduava a faixa preta no mundo inteiro era a Kodokan, era a única que era válida. O Maeda tinha a autoridade de graduar alguém sem ter a chancela da Kodokan, que é até interessante que anos depois o Iano tentou chancelar a faixa preta do Jorge na Kodokan, agendou a viagem do Jorge, já estava tudo certo, se eu não me engano, em 1934 o Jorge para lá, mas o Jorge mais uma vez abandonou o projeto e foi fazer outras coisas. Mas esse lance da primeira academia, que a gente só tem registro da Abrantes, essa de 25 faz muito sentido dentro da história que aquele jornalista contou sobre a trajetória do Omori e para mim é daí que é onde vem a primeira influência do Jiu Jitsu dos gays. Também está muito claro que o Omori foi um cara que treinou para caramba eles em chão, em luta de ringue principalmente, tanto é que eles já estavam com o chão refinado quando eles vão treinar com o Carlos ali no circo em 29, 30. Para mim, se eles não conhecessem o Omori antes, é muito difícil um cara que não tem chão para quem treina aprender a fazer até uma exibição no circo em dois, três meses. O cara precisa de alguns anos. Se eles não tiveram treinamento com o Maeda em relação à luta de chão, provavelmente eles já conheciam o Omori antes. não dá para eles chegarem e procurarem o Omori e já se apresentarem do tipo do Carlos pegar no armlock e o Omori segurar até o final da luta. É muito raro, muito difícil alguém aprender assim em uma luta em poucos meses. Por isso que eu acredito muito nessa teoria de que eles já se conheciam antes, o Carlos procura eles lá, ele lá, o Omori, e eles já tinham um chão refinado de onde eu levanto essa hipótese que foi o próprio Omori que lapidou esse primeiro conhecimento deles. Para quando eles voltam para o rio, depois até chamam o Moro para o circuito, eles voltam já com um chão muito bom para poder começar aquele desafio Greysel em 1930, começar a desafiar os capoeiristas primeiro e depois desafiar o pessoal da luta livre. Inclusive, capoeira e luta livre andavam muito em comum porque tinha ali praticamente o mesmo núcleo desenvolvendo na cidade do Rio de Janeiro. Os primeiros desafios foram para os capoeiras mais famosos, mas depois chegou no senhorzinho que é quem ligava a coisa toda ali de luta dentro do Rio de Janeiro. E, Elton, aqueles primeiros desafios, tem outras hipóteses de outros pesquisadores que falam que os Greysel na verdade não tinham capacidade de lutar e assim mudavam as regras da luta, faziam alguns cambalachos. O que eu não acredito que era por não ter capacidade de lutar, e sim uma estratégia de marketing, de condicionar regras e estrutura de luta para que ele saísse sempre vitorioso. Mas você que está pesquisando bastante sobre capoeira, fala um pouco ali daquele povo do Seuzinho, do Jaime, aquele pessoal que, o Maraleixo, que foram os primeiros desafiantes dos Greysel. Na verdade, os primeiros adversários, porque quem desafiou foram os Greysel. Tudo começa ali em 1931. O Carlos, ele acaba fazendo uma luta com o capoeirista que no livro ela trata ele como estivador, chama de Samuel. Na verdade, não foi Samuel, foi um outro personagem que a gente vai falar dele depois. Mas, eles acabam fazendo uma luta de exibição de jiu-jitsu contra a capoeira. E eles tiveram algum tipo de problema ali na hora de formular o regulamento, porque para o capoeira não existe nenhum tipo de regra. A capoeira era de rua. Uma luta onde você tinha jogadores, boêmios, o pessoal da pesada ali. Tinha o pessoal que era ligado ao Sinhozinho, o pessoal que era ligado ao Jaime, que já fazia uma capoeira mais voltada para o combate esportivo. Nunca deixando a essência da defesa pessoal, que era o forte da capoeiragem, mas eles já tinham um trabalho de sistematizar a capoeira como esporte, porque eles viam a capoeira com a luta brasileira. Então, você tinha vários sistemas de luta difundido dentro do Brasil e a capoeira, devido a estar sempre ligada à marginalidade, a capoeira estava sempre de lado. Então, tinha um trabalho de reconstrução da imagem da capoeira, mas você tinha ali o pessoal que já era ligado àquela capoeira mais capoeira de rua. E o Carlos vai lutar justamente com um sujeito que era ligado mais a essa capoeira de estivador, capoeira de malandro. e não houve nenhum conselho na hora de casar as regras. Foi uma luta praticamente sem regras, onde toda vez que o Carlos ia dominar o capoeirista, esse capoeirista se valia de golpes entre aspas ilícitos, né? Eram mordidas, puxão de cabelo, ataque à genitália. Então, o Carlos não consegue dominar ele, né? E, termina basicamente porque chega ao término, né? E você não tem nem finalização nem perdão. Eu acho que o Carlos saiu dali meio que decepcionado, né? Porque ele não conseguiu dominar aquele capoeira. Então, ele tenta fazer um outro evento, né? Onde ele consegue colocar os capoeiristas dentro de um conjunto de regras que era usado pelos lutadores de jiu-jitsu da época. O próprio Sada Miyako, o próprio Kondi Koma, né? Tinha regras ali amistosas, né? Isso foi criado pelo Kodokan. Lá no final do século XIX, início do XX, quando esse pessoal começa a chegar no ocidente, os japoneses começam a chegar no ocidente. Tiveram muitos problemas de se adaptarem ao combate. Então, eles fizeram mais ou menos um conjunto de regras onde o lutador de jiu-jitsu, né? Ele teria que se comportar daquela maneira quando fosse lutar com algum outro representante de jiu-jitsu. Você consegue essas regras ali no livro do Igashi, né? O famoso livro Decomplete Kano Jiu-Jitsu, né? 1904. Então, eles se basavam mais ou menos naquela regra, né? Onde o sujeito, ele tinha que vestir uma jaqueta, um kimono, ele tinha que vestir uma faixa, onde isso facilitava demais, né? Na hora do judoka, no tal do jiu-jitsu, agarrar o seu adversário pra projetar ele no chão. E não valia suco de mão aberta, não valia a cabeçada, os chutes só poderiam ser dados com a parte ali lateral dos pés. Então, tinha um chute de regras ali que você, vamos dizer assim, você engessava o seu adversário, né? Então, era praticamente uma luta de jiu-jitsu. O Carlos, ele tem essa ideia de promover um encontro de artes marciais de capoeira e jiu-jitsu. Então, ele se junta com o Jaime, um cara que tinha acabado de chegar há pouco tempo da Bahia, esteve envolvido muito tempo lá com o pessoal da Bahia, implantou a luta romana, o boxe, a esgrima, enfim, ficou quase dez anos na Bahia. Quando ele retorna pro Rio, ele era muito famoso, início do século XX. Quando ele retorna pro Rio, ele pega justamente aquele movimento ali de tentar ressurgir com o cara, de uma maneira que ele começa a trabalhar praquilo. O Carlos tem a ideia desse confronto, né? E ele viu nesse confronto uma possibilidade de poder difundir a capoeira, né? Então, esse confronto, então, seriam três oponentes da Academia Grace contra três capoeiristas lá da Escola do Jaime. A Escola do Jaime, ela tem uma característica bem particular, né? O Jaime, ele era conhecedor da capoeira, que era uma capoeira diferente, era uma capoeira que você não tinha ritmo marcado, você não tinha música, você não tinha ginga, né? Era uma capoeira voltada totalmente pro combate. Já a capoeira da Bahia, uma capoeira mais lúdia, uma capoeira que envolvia ali elementos culturais dos africanos, né? Você tinha música, né? Você tinha a dança, você tinha, principalmente, o gingado, né? O Jaime, ele teve uma ideia, né? Pegar alguns capoeiristas que dão aula na Bahia e trazer pro Rio, né? Estar uma escola no mesmo lugar que o senhorzinho dava aula também, né? Onde ele começou a misturar a capoeira com a capoeira carioca e elementos ali da luta greco-romana e do boxe, né? Então, isso foi bem no comecinho. Então, eles fizeram esse evento, né? Só que eles teriam que usar o kimono, né? Os capoeiristas teriam que usar o kimono e tinham essas impossibilidades, né? O que eu poderia usar a perna de forma que não fosse esse chute pela lateral. bom, voltando aqui, agora, Sam Welton, só pra gente finalizar esse primeiro screencast aqui da história do Jorge, principalmente pra falar sobre a origem, de onde ele surgiu, muito em volta dos irmãos, então não tem como separar o Jorge, a história, a origem do Jorge, separado dos outros irmãos, dos outros quatro, todos foram, os cinco irmãos foram super importantes nesse primeiro momento. Jorge estava falando do desafio da capoeira, era muito particular, existia uma capoeira no Rio, uma capoeira na Bahia, e sabendo Deus aonde, mas que eram estilos bem diferentes, era uma forma de lutar bem diferente, e os grandes, os primeiros desafiantes foram os capoeiristas, só que existiam núcleos de capoeira dentro do Rio de Janeiro, desafiaram alguns núcleos que eram mais desagregados, depois foram enfrentar o núcleo do senhorzinho, o senhorzinho era o cara que juntava capoeira, capoeira, savate, boxe, greco-romana, o que tinha de luta no Rio de Janeiro, o senhorzinho era um cara que estava sempre dentro do circuito, e era um instrutor dos grandes atletas e lutadores ali daquela época, nem atleta porque não era muito esporte, ou era briga ou era luta mesmo, tinha essa veia de esporte ainda bem formatada aqui no Brasil. E aí os primeiros desafios o Jorge começa lá no circo com o humor, como eu tinha comentado, e essa luta contra os capoeiristas eles dão início a uma espécie de vida profissional de lutador, apesar de que o Carlos e o Hélio sempre foram muito focados em dar aula em instrução, o Jorge praticamente ele quer viver só de luta, ele faz a primeira luta naquele circuito que eu estava falando, casaram três irmãos com três capoeiristas, o primeiro capoeirista que o Jorge lutou foi o coronel, o nome dele era Eduardo José Santana, ele ganha fácil, muito porque a capoeira teve que se adequar às regras que também não eram regras muito diferentes do que a gente sabe de um duelo, sem golpes baixos, sem mordidas, sem puxão de cabelo, os capoeiristas, os irmãos Grace, os três venceram, se não me engano os três venceram, mas o Jorge venceu a luta dele contra o coronel e aí deu origem ao grande desafio que eles fizeram logo em seguida para o mundo da luta livre, que aí eles desafiaram, o Seuzinho tinha um time de capoeira também, estava presente nesse desafio e logo em seguida em declarações mútuas no jornal para todos os Grace falando que o jiu-jitsu era superior, como o Seuzinho falando que tinham elementos para vencer os Grace, eles começam a desafiar então o pessoal da luta livre. Quando a gente fala de luta livre é muito difícil classificar uma luta como se fosse um único estilo. O estilo mais comum era greco-romano, tinha um pouco de catch wrestling, que na época catch as, catch came, só que o único que realmente tinha estudado nos Estados Unidos, conhecia um pouco de catch wrestling, era o Rufinho, então os outros aprendiam por influência de viajantes, de pessoas de inglês, de pessoas que vinham de fora e não montavam, não existia o conceito de academia, não tinha um treino regular, era muito de alguém apareceu, deu um treino, ensinou alguma coisa e foi embora. O único que teve contato foi o Rufinho, o Rufinho, então ele está ali também na origem dos Grace, ele passa uma época nos Estados Unidos, treina na IMCA, que é a Sociedade dos Cristãos Moços que tinha aqui no Brasil também, ele era instrutor aqui no Brasil de vários esportes, inclusive basquete, vôleibol, todos os esportes que vinham dos Estados Unidos, ele trouxe para cá e era instrutor na sociedade aqui. Passou uma época nos Estados Unidos, então ele teve um treinamento regular lá com os americanos, era quem mais conhecia, foi o primeiro desafio forte para valer do Carlos, que tem a polêmica, tem no livro da Rei, esse desafio com o Rufinho e foi o start de tudo ali não só da família, mas principalmente do Jorge, só que diferente dos irmãos, o Jorge queria uma vida só de lutador, então ele se torna realmente o campeão da família, o Jorge percebe, o Carlos percebe isso e coloca o Jorge então para ser o campeão, para ser a ponta da família, o vencedor e ele se dedicar ali mais a medicina e cuidar da academia e o Jorge ser o primeiro campeão. Bom, essa foi uma introdução muito simplória, mas para a gente investigar ali as origens, de onde surgiram os greys, e a origem do Jorge, é super importante a figura do Maeda, do Omori principalmente, e essa volta e a montagem desse circuito de lutas no Rio de Janeiro. Sem esse circuito inicial que os próprios greys criaram, dificilmente a gente teria o BGD agora, porque foi a faísca que atraiu lutadores do Brasil inteiro, porque tinha manchetes, o Rio de Janeiro era a capital, então era o jornalismo que influenciava o Brasil, e foram manchetes para São Paulo, onde atraiu Dudu, outro grande lutador, manchetes para o Nordeste, então todos os lutadores estavam procurando o Rio de Janeiro a partir daquele momento ali, e onde tudo realmente foi o caldeirão que começou, o que a gente tem hoje de luta, o livro esportivo, o judô brasileiro que tem certas características, e o próprio BGJ, ali na origem da família Greys. Mas eu tenho uma teoria ali do Jorge, porque o Jorge, ele, apesar de ter fatos bem registrados a partir de 32, mas eu tenho uma teoria de que já naqueles desafios, o próprio Jorge, ele já vai treinar com o pessoal do Senhorzinho, tanto é que depois ele leva o Jaime para a academia dos irmãos, se eu não me engano, no comecinho de 32, você tem que rever essas datas, mas eu tenho uma teoria que o Jorge já estava treinando com o pessoal, principalmente outros estilos, esse equimono, ali, no meio de 31, e até escondido do Carlos, sem o Carlos saber, talvez foi a primeira confusão entre eles. Chegou a pesquisar alguma coisa sobre isso? Especificamente assim, não. Quando eu escrevi lá no meu blog, eu citei aquela matéria do Jorge falando sobre o Dudu, quando o Dudu treinou ele. Mas eu acho que faz todo sentido, porque, como você tinha falado ali antes, era uma época muito diferente. Muitas vezes, para aprender uma coisa nova era difícil, tinha que vir alguém que tinha aprendido com alguém em algum lugar, e a gente vê que existia muito intercâmbio entre todo mundo naquela época. Então, qualquer um, acredito eu, que quisesse ser relevante no ringue naquela época, tinha que absorver o que tinha de melhor. Então, a gente vê que até certos pontos eles eram, até certo ponto, eles eram adversários no ringue, mas existia muito intercâmbio entre eles por trás, assim, de tudo. O Omori, ele era, ao mesmo tempo, ajudava os Gracie a se promoverem, ao mesmo tempo era o adversário deles. Em 1933, o Jorge luta duas vezes com o Omori, o Carlos começou lutando contra o Omori. Então, assim, eu acho que ali naquela época todo mundo treinava com todo mundo. e, pelo lado do Jorge, quem a gente está discutindo aqui, não parecia ter nenhum tipo de vergonha em dizer que tinha treinado com os outros. É o que eu falei, o Carlos parece ser o que mais quer se separar, dizer, não, a gente aqui é do jiu-jitsu e tal. Tanto é que, enquanto o Omori aparece, tem uma luta que o Omori treina lá o adversário deles que, se não me engano, é da luta livre e depois o Carlos vem dizer, pô, como é que o Omori que é do jiu-jitsu treinou um outro cara para lutar contra o pessoal do jiu-jitsu, né? Então, assim, naquela época ali, principalmente para a luta de ringue, eu acho que todo mundo acabava ou aprendendo de olhar ou de pesquisar como o outro lutava ou diretamente mesmo em treino, né? É, os grandes tinham uma tática, não sei se o Carlos aprendeu com o Omori ou com o Maeda essa tática que me lembra muito os japoneses de observar antes o adversário lutando, então os grandes tinham muito essa tática. Chegava um cara no Rio de Janeiro, eles já puxavam para uma exibição para fazer um treino aberto, ver como é que o cara se comportava, qual era o nível dele, só aí fazer o desafio. Quando o cara era muito bom, ele já colocava direto para o campeão, ou o Jorge, e quando o Jorge estava brigado, o Hélio. Tanto que o próprio Omori desafiou o Hélio várias vezes, o Hélio desafiou o Omori, chegaram a ter luta marcada e no dia não rolou a luta. Era muito, assim, foi muito frenético ali, se você pegar de 31 a 34, até 36, foi muito frenético, esses caras lutavam praticamente entre eles, direto. Depois que chegou o Iano, em 33, Iano, em 33, chega no Rio, o Iano, o Omori e o Jorge, eles praticamente lutam direto. E o Hélio era mais resistente até por causa do Carlos, porque era o Carlos quem fechava as lutas do Hélio. Mas se deixasse o Hélio, ele estava ali também dentro do ringue, com eles três, só não lutou com o Jorge, porque o próprio Carlos já jogou, só que mais para frente, jogou panos quentes sobre a briga dos irmãos, discussão em jornal dos irmãos lá, em 36, se não me engano, que o Jorge desafiou o Hélio para disputar quem era o campeão brasileiro. Mas essa galera, assim, lutavam entre eles, direto, e promoviam o mesmo evento. Quando você vê, estava o Amor e o Carlos promovendo um evento de luta. Era um intergâmbio muito forte, por isso que eu tenho essa teoria. Primeiro, porque a primeira academia fora da Abrantes foi a do Jorge, se não me engano, foi a do Osvaldo, em Niterói, não, foi em algum lugar do Rio de Janeiro que o Osvaldo foi morar e o Jorge chegou a ir com ele para lá, mas depois o Jorge volta para a capital. Mas tinha as bênçãos do Carlos, porque era outra cidade, o Osvaldo abriu uma academia, só que aí o Jorge volta para a capital e abre uma academia no começo de 32, no Rio de Janeiro. E aí foi o primeiro afastamento. E lá foi treinar todo mundo. Foi treinar o Jaime, principalmente, que ele levou, só que o Jorge, muito maluco, ele fechou logo a academia, poucos meses, talvez nem um ano, fecha a academia e volta para Abrantes e leva todo mundo. Foi onde levou o Jaime, que foi o Jaime Ferreira, que foi daqueles primeiros desafios ali contra a Capoeira e a luta livre. Ele disse, de adversário virou aluno dos Greys. E o interessante é que o Jaime já tinha uma certa idade para a luta. O Elton que levantou esse ponto, porque eu não percebi de imediato, o Jaime já estava na faixa dos 40 nessa época, ali em 31, se eu não me engano, o Jaime tinha 39 ou era 40 anos. Só que o cara estava muito bem conservado e ainda estava nativo lutando. E por isso que eu acho que o Jorge, ele treinou com todo mundo ali e começou a treinar fora da academia muito tempo antes, porque ele abre a academia fora em 32, fora da Abrantes, e o Jaime já vai treinar com ele. Ou seja, ele já tinha um certo relacionamento que ninguém monta de uma semana para a outra, ainda mais que eles eram adversários e depois um vai virar aluno do outro. É muito estranho esse relacionamento. O Jaime vai treinar com o Jorge, não só o Jaime, vários alunos. Eu desconfio até que nesse intercâmbio o Tatu muito novo, que o Tatu só vai estrear em 34, se eu não me engano, em 33 ele já tem alguma luta amadora e ele já aparece em algumas reportagens. Só que ele já estava por ali, treinando com o Rufino primeiro e depois, não tenho a data precisa, só que como o Rufino era do pessoal do senhorzinho, tinha o intercâmbio com o senhorzinho, acredito que até o Tatu já estava ali dentro daquele pessoal que estava treinando junto. Tanto é que quando o Jorge montou um camp para lutar contra o Fred Ebert, que na verdade nunca ocorreu nessa luta, mas ele montou um camp e levou todo mundo para treinar com ele no interior. Levou o Dudu, levou o Jaime, então levou uma cacetada de gente. Por isso que eu tenho essa teoria, o Jorge já treinava com os caras muito tempo antes. É, eu acho que é bem claro, acho que não tem nem dúvida e é o que eu falo, você vê que os caras se ajudavam. Até os próprios japoneses, um ajudava o outro. Quando o Masaguchi chega no Brasil para que ele faz aquele desafio para o Hélio, aí nos jornais, a federação de pugilismo contesta a capacidade dele de fazer uma luta com o Hélio, de fazer uma luta pela Guirinho. E aí ele é desafiado por um outro lutador lá e no final o Yano meio que compra essa briga aí. O Yano vai lá e fala que ele vai fazer o teste do Masaguchi. Aí eles fazem essa luta meio demonstrativa, vamos dizer assim, o Masaguchi ganha do Yano e depois quando o Masaguchi vai lutar contra o Hélio toma um pau. O cara toma uma chave de braço e fica feio na frente de todo mundo. É suspenso por 90 dias e tal. E se o cara foi lá e lutou contra o Yano e ganhou assim fácil, é estranho que depois ele vá lutar contra o Hélio e tenha uma apresentação tão horrorosa. Mas você vê que o Yano é quase como se ele tivesse voluntariado para ajudar o cara a entrar no circuito de lutas, fazer um nome ali antes de... Ou seja, a luta contra o Hélio já estava marcada, mas ele lutou contra o Hélio para fazer o nome dele, para lutar com o Hélio logo antes. Então, o Omori e o Yano estavam sempre juntos, foram lá e ajudaram a treinar o ONU, os japoneses se ajudavam da mesma maneira todos os lutadores se ajudavam do outro lado também. E vice-versa, às vezes o Yano estava ajudando os Grace e assim por diante. Então, é aquilo que eu falo, é uma visão meio que profissional da coisa mesmo. Você vai correr atrás do conhecimento, correr atrás de quem sabe, quem está lá em cima e que vai agregar para você voltar para lá e ganhar. Eu acho que o Carlos, como ele tinha essa visão do marketing, acho que ele tinha muita visão de como promover a academia em si. a gente vê essa diferença grande entre o Jorge e o Carlos, no caso, o Carlos e o Hélio que ficaram com a academia que eles tinham muito esse lance de professores, de ficar com aquela academia, formar aluno, ficar muito tempo com aquela academia ali. Tanto é que formaram muita gente que sobrevive a essa aliagem até hoje. Enquanto o Jorge, o negócio dele era a luta de ringue. Então, claro, para ele se manter lá no topo, certamente ele tinha que treinar todo mundo e também ser treinado. E às vezes eles lutavam um contra o outro. Então, lutaram contra o Dudu, mas aí o Dudu treinou o Jorge. Não tinha muito isso, né, cara? É, não. E o bom do... E ainda bem que o Carlos e o Hélio mantiveram essa linha, né? Porque o Bidia disse isso é possível. Isso é possível porque eles se mantiveram ali sempre tentando criar esse circuito, mas mantendo a linha. A linha era a academia e a família. a família Grace, ter um campeão da família. Tinha uma estratégia. Assim, o Carlos era genial como empresário, como empreendedor quando não existia esse conceito aqui no Brasil. Nem existia essa palavra empreendedor na língua portuguesa. Ele já era empreendedor na época. Azar ele ter sido de outra época e não de agora porque senão ele seria, sem dúvida, um grande produtor de eventos, de alguma coisa de NNA da atualidade. A CBJJ com certeza seria dele e ele estaria promovendo o jiu-jitsu muito forte. Ele foi nutricionista quando nem existia isso. Então, ele tinha uma visão muito de... Ele tinha um propósito e uma linha. E o Jorge queria ser lutador, lutador profissional. Até que o Jorge deixou poucas linhais, mais aqui em São Paulo até, mas fora do Brasil ele deu aula em todo canto praticamente não deixou nenhuma linhagem viva que sobreviveu até hoje do Jorge. Só que em São Paulo que já foi o último ali nos anos 70. É até um pouco confuso com as datas que o pessoal passa de boca quando a gente vai confirmar nos jornais. Mas se não fosse o Hélio, o legado do BGG até para manter a família unida, os 21, 22 filhos do Carlos mais os deles já não teria sido aquela linha que o Carlos traçou lá atrás. Mas assim, esse primeiro embrião da formação do jiu-jitsu onde todo mundo treinou com todo mundo, tiveram várias influências, uma forte influência do catch, uma forte influência do judô, que era o jiu-jitsu que se conhecia aqui, uma forte influência de boxe, de capoeira, de outros estilos, até aquela guarda do pisão, a técnica do pisão, o chute quando você está no solo, a levantada técnica, isso tudo nasceu desse turbilhão de influências, desse caldeirão. E até as outras artes também receberam disso, depois a capoeira, com a baiana, que era um double leg do catch, do wrestling. Então, você vê que esse turbilhão era muito forte ali no começo, todo mundo treinou com todo mundo, todo mundo treinou jiu-jitsu, então os caras da luta livre também foram treinar jiu-jitsu, já treinavam antes, o Alton vai vir depois com pesquisas, demonstrando que esses caras já treinavam, o Mario Aleixo, por exemplo, que lutou representando a luta livre contra os grins, na verdade, ele treinou jiu-jitsu lá atrás, na década de... O Mario Aleixo chegou a conhecer o Maeda, né, cara? Treinou com o Maeda. E aí, quando ele vai lutar contra o Jorge, ele é anunciado como lutador de capoeira, né? É a loucura de entender como é que funcionavam essas coisas nessa época, né, cara? É, ele tomou aula com o Maeda, eu não sei se foi na polícia que o Maeda chegou a dar aula lá, mas, sei lá, aula de dois meses, três meses, mas tomou aula com o Maeda, mas conheceu, com certeza, todos os japoneses que passaram por ali, como ele era um artista marcial, ele deve ter procurado e se influenciado. Ele pegou ali desde a década de 1910 até 1935, não sei quando ele parou de lutar, mas passou mais de 20 anos ali tomando influência de várias pessoas do jiu-jitsu e principalmente com a Maeda que foi a maior que passou aqui no Brasil, dentro do jiu-jitsu. Então, na formação, bom, a ideia desse episódio era a gente falar um pouco sobre a origem até os primeiros confrontos, até a introdução das primeiras lutas profissionais do Jorge, mas não tem como deixar de falar do Carlos, do Hélio e dos outros irmãos. No próximo, a gente retoma a partir desse momento, espero a gente cobrir aquele circuito de luta livre onde o Gastão, o Osvaldo, o Jorge, o Carlos lutaram, o Hélio ainda era muito novo, o Hélio vai lutar depois, ele não participou daqueles primeiros desafios, ele vai ser nas lutas avulsas, depois que eles começam a fazer. Se eu não me engano, a primeira luta do Hélio é final de 32, não é isso? A primeira luta do Hélio? Eu acho que é em 32 quanto... Eu acho que é final de 32. 32 ou 33? Porque quanto o Fred Herbert é final de 32 já. Então, é por aí. Mas, enfim, não tem como deixar de falar dos irmãos quando a gente está falando hoje hoje. Bom, espero que o episódio sirva para a comunidade conhecer um pouco o que a gente vem pesquisando. Tem muito material que a gente discute. Antes a gente soltava muita coisa pública, mas muitos fatos eram distorcidos em cima do que a gente falava como suposições, como eu soltei várias aqui. e eu sempre tento deixar claro aquilo que tem fato e aquilo que é só uma interpretação em cima dos fatos para não gerar mais informações controversas. ou seja, eu não disse aqui que o Amorio foi professor dos greios, só para ficar claro, e sim foi um grande influenciador ali da luta de chão deles. Tem fatos que demonstram e a gente tenta interpretar com as datas o espaço que está em branco em cima das informações que não temos que morreu junto com os personagens, já que não deixaram registros pelo menos que a gente conhece. Pode ser que exista algum documento com a família, com as famílias, mas a gente não tomou conhecimento. Só que dá para ir em cima das suposições até ajudar a encontrar outros fatos. Quando a gente tem um norte fica mais fácil encontrar outras informações. Como o que o Gustavo foi pesquisando, achou o nome do George do Giawomori, que agora a gente sabe que é George em japonês, a sorte que tem ele que lê em japonês, para encontrar informações mais precisas e com o norte consegue pesquisar em jornais para tentar descobrir a localização precisa. Bom, vamos... A história do George dá programa para décadas. Esse foi o primeiro foi sobre a introdução. Quer deixar alguma palavra? Agradecer o pessoal que está assistindo e... Bom, enfim, deixar claro que a gente vai dar continuidade. Essa foi mais uma introdução para começar essa discussão sobre a história do George. Então, a história do George é muito longa. São mais de 20 anos como lutador. Ele começa... Eu tenho uma luta dele desde 29, registrada, e a última, se eu não me engano, em 54. são mais de 20 anos lutando. E depois tem toda uma história dele como professor e mestre, que aí sim, é até mais polêmico do que como lutador. É até mais difícil de traçar, porque ele se mudava o tempo inteiro também. rodou o Brasil inteiro, do norte ao sul, literalmente, de Porto Alegre a Pará depois, mas foi do Nordeste, morou em Recife, morou em Natal, enfim. Ele, junto com o Iano, também circulava no Nordeste inteiro. Então, tem programa aqui para décadas, mas esse primeiro era muito para a gente falar sobre a origem onde tudo começou. Até mais, até a próxima semana.